A SAMAMBAIA DO ZOO Toma tudo, Samambaia. Não quero que fique com sede. A Elsie vai voltar de viagem amanhã e eu não quero que ela pense que eu não cuidei de você. Ah, sim, Pock. Você ajudou também. Olha só, a Samambaia da Elsie parece muito bem, Zu. Ela não teria cuidado tão bem da Samambaia. Então, o que vamos fazer hoje, Zu? Vai fazer um calor escaldante mais tarde. O que acha de um passeio no parque? Seria ótimo. Vamos, Pock. Vamos ver se a Samambaia da Elsie cresceu desde ontem. Essa não. Ela está seca. Bom dia, Zu. Puxa vida. O que aconteceu com ela? Eu não sei, vovô. Ela estava bem ontem. A Elsie vai voltar hoje à tarde. O que eu devo dizer a ela? Ah, eu não sei. Eu sinto muito, Zu. Parece não ter mais solução. Eu acho que o melhor seria dar uma planta nova para a Elsie. Mas não vai ser a mesma, vovô? Não, não vai. Mas pode ser que a deixe melhor. Venha. Pode ter alguma coisa no jardim. Quem sabe até uma outra Samambaia. Tá bom, vovô. Sim, Pock. É bem bonita. Mas ela é um pouco grande. Hum, eu poderia podá-la um pouco, mas... Essas plantas não ficam bem em um vaso. Elas precisam de espaço. Oh, ah... Talvez aquela rosa. A Elsie gosta de amarelo. Cuidado, Zu. Esses espinhos são afiados. Talvez o Sr. Zoe tenha uma planta menos espinhosa para darmos à Elsie. Boa ideia, Zu. Vamos ver, então. Essas são bonitas. Esses cactos são muito bonitos, mas eles têm espinhos bem afiados. Eu acho melhor não dar um desses para Elsie, vovô. Provavelmente não. Você parece ter habilidade para escolher plantas espinhosas, Zu. Eu acho que não tem nada aqui para Elsie. Hum... Talvez tenha alguma coisa na loja do Tio Xavier. Boa ideia, Zu. Obrigado a si mesmo, Sr. Zoe. Tchau. Boa sorte. Hum... Ela é grande, não é Tia Zelda? Sim, ela é. É uma costela de Iadão. E ela é bem jovem. Ela vai crescer muito mais do que isso. Uau. Mas se for alguma coisa menor que você está procurando O que acha dessas? São bonsais São muito populares agora Elas são bem bonitas, Tia Zelda Mas eu só queria uma plantinha Não uma árvore inteira Nós estamos procurando uma coisa que seja pequena e simples Bom, olha, tem essa aqui Ela faz parte da decoração Então não está à venda Mas eu deixo vocês levarem uma moda Não, eu acho que a Elas iria gostar dessa Aqui está Obrigado, Tia Zelda Fico feliz em ajudar, Zoom Agora você vai precisar de um vaso também Nós acabamos de receber uma entrega de vasos novos O que acha desse aqui, vovô? Esse vai servir muito bem, Zoom Obrigado, vovô Bem-vinda de volta, Elze Espero que tenha feito uma ótima viagem Perfeito Perfeito Bom, eu acho que a Elze vai gostar do presente Nós vamos descobrir isso logo Deve ser ela que chegou Eu acho que sim, Zu É o meu favorito Nada melhor do que um morango maduro fresquinho Eu colhi essa manhã Eu te trouxe um presente, Zu Um quebra-cabeça Um quebra-cabeça Obrigado, Elze É... É bem difícil Eu sei que gosta de quebra-cabeças Então, como está minha samambaia? Ela cresceu? Oh... Não muito O que eu vou dizer a ela? E ela me deu um presente Vai ficar tudo bem Apenas conte para ela Eu te fiz um cartão Pra mim? Bem-vinda de volta, Elze Espero que tenha feito uma ótima viagem Obrigada, Zu Foi ótima Mas é bom estar de volta É mesmo Eu vou pegar essa manbaia Oh... Mas eu ainda não vi as fotos da sua viagem Você tirou bastante? Muitas fotos Ficaram lindas Parece que vocês se divertiram bastante Nos divertimos Mas precisamos desfazer as malas agora, Elze Está bem, mãe Pode pegar a minha samambaia, Zu? Bom... É que... Sabe... O que foi, Zu? A sua samambaia meio que... Oh, Zu O que aconteceu com ela? Eu pensei que você ia cuidar bem dela Eu cuidei, Elze Eu cuidei mesmo Eu a reguei E garanti que ela tivesse bastante luz do sol Eu não sei o que aconteceu Oh... Eu sinto muito, Elze Ela estava bem ontem Ela estava Mas hoje de manhã... Bom... Desculpa, Elze Eu sei que você não quis machucar a minha samambaia Mas... Eu sei que foi minha culpa Então tenho uma coisa pra você Espero que se sinta melhor Aqui está Obrigada Oh... Realmente é uma planta bem bonita, Zu Você não achou, Elze? Sim Ela é linda, Zu Obrigada Nós demoramos um pouco pra encontrar a planta certa E esse vaso também Não é a mesma coisa que a minha samambaia, Zu Mas obrigada por me dar essa planta Foi o melhor que pude fazer E o que acham de um copo de limonada caseira refrescante? Ah, por favor Pra mim, somente um copo de água Obrigada Nós precisamos ir pra casa desfazer as malas Uma água e limonada saindo agora mesmo Eu te ajudo, vovô Talvez a sua samambaia já estivesse doente quando viajou, Elze Eu acho que não Ela está completamente enrugada Aqui está a limonada Obrigada E a sua água, Zina? Ah! 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 Olha só! Ela voltou à vida! Ah! Surpreendente! Incrível! Mas ela estava seca! Como que ela ficou verde assim tão rápido? Isso é muito estranho! A menos que... Sabe, eu acho que li em algum lugar sobre um tipo de samambaia... Vamos dar uma olhada nos tablets ou isso pode nos ajudar! Ah! 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 Ela estava na janela da sala de estar ontem... E estava muito ensolarado! Você se lembra, vovô? O sol deve ter ela deixado muito quente! Você tem razão, Zu! Então ela se fechou para guardar a água! Nós pensamos que ela tinha morrido! Eu sabia que cuidaria da minha samambaia! O que acha disso? Por que você não fica com essa planta e eu fico com a minha samambaia? E eu vou comer mais um morango, se não se importarem! E um prupoque também! Ah, excelente, Zu! Sim, você captou bem o olhar maroto nos olhos do seu querido avô! Ah! Isso foi sem querer! Uma mosca posou no meu quadro e eu o borrei de tinta quando tentei espantá-la! Olá, Zu! Olá, pessoal! Olá! Não cheguei muito cedo, cheguei? Ah, não! Estamos terminando! Certo, Zu! Pegue o seu casaco! Tá bom, vovô! Ah, e a sua mãe pediu que eu te levasse para casa também, Elsie! Está bem! A sua mãe ainda não chegou, Zínia? Na verdade, vamos levar o Zeck e a Zínia para casa! O Xavier pediu que passássemos na loja dele, então é caminho! Estamos prontos! Muito bem! Vamos lá! Tchau! Vovô, aquele não é o carro do tio Xavier? É mesmo! É o carro dele! E gostamos tanto quando visitamos o Zerbier pela última vez que pensamos, por que não? E a querida Zínia se divertiu tanto na neve, não foi? Ela ficou tão amiga da princesinha Zótia! Aqui está o sweater que pediu emprestado, Zelda! Oh! Eu sempre pensei que ele fosse azul! Olá, tio Xavier! Tia Zelda! Olá! Oh! Nós não esperávamos ver vocês! O Zygmunt e o Zoroaster disseram... Não acredito! Eu já tinha esquecido! Eu pedi para eles passarem na loja! A Zínia está com eles! Então ela vai ficar bem! Oh! A Zínia! Ela vai congelar do lado de fora da loja! Xavier, você consegue ser tão esquecido às vezes? Desculpe, minha querida! Eu só... Eu... Então não vai levar isso, Zelda? Hmm... Ah... Pra falar a verdade, eu acho que ela não queria desde o começo! Eu imagino que eles só passaram aqui pra nos contar sobre a viagem deles! Eles vão viajar... de novo? Zul, você e o vovô podem passar na loja do Sr. Zoe pra mim, por favor! Preciso de algumas coisas! Ah, claro! Ah, 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 ah! Pock, isso não é comida para passarinho! Certo, Zul! Pegue o seu casaco! Oh! Oh! Vocês duas estão de saída? Poderiam postar isso no correio pra mim, por favor? É claro que podemos! Obrigada, Zul! Até logo, vovó! Oh! Que que é isso? Uau! Vovô! Veja quanta neve! Deve ter nevado durante a noite! É, nevou com certeza. Bom, teremos trabalho para abrir caminho até lá. Ainda bem que limparam as ruas. Levaríamos uma eternidade para chegar aqui. Esqueceram dali. Tem razão, esqueceram mesmo. O Xavier vai se divertir bastante para limpar isso quando voltarem da viagem. Vovô, você está bem? Estou, eu estou bem. Parece que eu perdi a minha chave. Você pode ir postar a carta da vovó enquanto eu procuro. Você ouviu também, Pock? O que será que é? Ah, aí está ela. Era só o vovô. Você ouviu isso, vovô? O quê? Você quis dizer aquele caro? Ah, sim. Talvez. Talvez tenha sido isso que você ouviu. Ah, Sr. Zoi. Ah, nossa, olá. Desculpem, eu não tinha percebido que tinha clientes. Estou consertando algumas prateleiras. Bom, agora, como posso ajudar vocês hoje? Eu tenho uma lista. Café, manteiga, leite. Obrigado, Sr. Zoi. Tchau. Tchauzinho. Boa sorte com as prateleiras. Não tem como ser o Sr. Zoi. Pareceu que estava vindo lá de trás. Por aqui, vovô. Eu acho que está vindo da loja do Tio Xavier. Vamos ver. Hum, esse monte de neve está muito alto para enxergarmos. O Pock viu alguma coisa. Já pode desistir, Zoroster. Ninguém vai ouvir a gente. Estamos tão cobertos de neve que ela está abafando o som. Oh, nós vamos ter que esperar até que ela derreta. Eu disse que você podia parar. Eu parei. Ah, é o Zool. Socorro. Nós não conseguimos sair. É o Zygmunt e o Zoroster. É, e o que estão fazendo dentro da loja? Eu não sei, vovô. Mas parece que eles precisam de ajuda. Zul! Nos tire daqui! Não se preocupem. Eu vou buscar ajuda. Não, Zul! Volta aqui! Ah, ele não entendeu. Estamos presos. Presos. Presos! Hum, fica calmo, Zoroster. Isso não será para sempre. Será só até o Xavier e a Zelda voltarem. Mas eles só voltam daqui uma semana. Nós estamos presos. Presos! Presos! Ah, e uma lata de purê de ervilha, por favor, Sr. Zoe? Gosto bastante de purê de ervilha. Sr. Zoe, você tem duas pás para emprestar para a gente? Ah, tenho. Ah, tenho. O Zygmunt e o Zoroster estão presos na loja do Xavier. Oh! Oh, o que eles estão fazendo lá? Eu pensei que o Xavier e a Zelda estivessem viajando. E estão. Aqui estão. Obrigado, Sr. Zoe. De nada. Tchau. Tchau. Oh, eles esqueceram a cesta. Hum. Se pelo menos o pequeno Zoo tivesse entendido o que dissemos, nós já estaríamos fora daqui agora. Hum. Oh! O quê? Hum? Oh. Eu tinha um pequeno pedaço de chocolate no meu bolso. Só que ele derreteu. É! Essa não. E agora? Será que a loja vai desmoronar em nossas cabeças? Ah! 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 Salvos! Estamos salvos! Zoo! Zygmunt, como eu amo essa zebrinha! Um herói! Então, quando o Xavier pediu que cuidássemos da loja para ele enquanto eles estivessem viajando, nós dissemos, é claro que sim. E nós ficamos na loja ontem à noite. Eles têm um lindo apartamento no andar de cima. Adorável! Adorável mesmo. Mas quando acordamos hoje de manhã, lá estávamos. Completamente cobertos de neve. E se não fosse pelo Zoo... Eu acho que vocês gostariam de uma boa xícara de café quente. Oh! Acho que isso seria... Incrível! Incrível! Oh... Zoo? Zoo? Ah! Eu acho que esquecemos as compras na loja do Sr. Zoo. O café e tudo mais. Vamos nessa, vamos lá! O que é que o seu casal? O mascote do Zoo O Zoo, você trouxe ele? Ah, trouxe. Ele está incrível. Estão prontos? Sim! E vocês se lembraram do mascote do time? Vocês não podem jogar a partida de amanhã sem ele. As regras são muito claras quanto a isso. Sim! Não se preocupe, Zowie. Nós lembramos. Tcharam! Desculpa, Zinn. Pronto. Agora ele está pronto para o jogo. Ele é o melhor mascote de todos. Ele parece ótimo mesmo. Tudo o que precisa fazer agora é vencer o jogo. Agora você pode ver a gente jogando. É isso aí, pessoal! Vamos jogar! Ju! A quisinha! A quisinha! Ah, essa não. Ah, olha essa mancha gigante. Desculpe, desculpe. É porque eu não fechei a tampa direito. Não se preocupem. A mamãe deve conhecer alguém que consiga tirar a mancha. Eu levo ele pra casa. Quando vocês me buscarem amanhã de manhã, vai estar novinho em folha. Oi, Zinha. E aí, está preparada pro jogo? Assim que eu conseguir encontrar o nosso mascote. Ele não tá perdido, tá? Não, quer dizer, é que a mamãe disse que deixaria ele aqui depois de lavar. A gente vai te ajudar. Ah, antes, levando em conta que eu não tomei café ainda... Acho que eu vou provar isso aqui. Olha, quem diria. Olá. Papai, você não viu o nosso mascote? Um mascote? Eu acho que não. Tem certeza disso, papai? Você não tirou nadinha dessas prateleiras? Não, queridazinha. A única coisa que eu tirei foi uma pequena zebra de pelúcia que eu vendi hoje de manhã. Uma zebra de pelúcia? Essa não. Papai! O nosso mascote. Bem, eu não sabia que era de vocês. O cliente estava insistindo muito. Eu não pude dizer, não. Quer dizer, aqui é uma loja. Tudo aqui está à venda. Normalmente. O que vamos fazer? Nós não podemos jogar sem o nosso mascote. E o jogo é hoje à tarde. Nós vamos ser desqualificados. Xavier, consegue se lembrar pra quem o vendeu? Ah, sim. É claro que sim. Foi a Zina. Eu tenho certeza que ela vai devolver pra vocês quando souber a importância dele. Sim. A mãe da Elsie vai entender. Mas o Xavier disse que vendeu o mascote pra você. Mascote? Não, era um modelo. Um modelo? Sim. E ele me inspirou bastante. Eu estou quase terminando o meu quadro. Querem dar uma olhada? Mas... Mas... Esse é o nosso mascote. Onde ele está agora? A Elsie gostou bastante dele. E como já quase terminei o meu quadro, eu o dei para ela brincar. Ele deve estar no jardim. Você gosta de chá, né? Ah, sim. Chá é minha bebida favorita, Sr. Dino. Como sabia disso? Ei, Elsie. Olá. Podemos pegar nosso mascote de volta, por favor? Mascote? Que mascote? É, a Zebra de P. O modelo que a sua mãe te deu. Eu não estou mais com ele. Ele não era flexível o suficiente. Ele se partiu. Quando se curvava. Quis dizer que ele rasgou? Isso. Ai, essa não. Não se preocupem. Eu tenho certeza que dá para remendar. E onde ele está agora? Eu entreguei ele para o avô do Zoo. Nós estamos procurando por ele em toda parte. E o tempo todo, ele estava em nossa casa. Viu só? E quem sabe o vovô já não remendou ele. Vovô! Vovô! Opa! Mas o que aquilo está fazendo ali? É o nosso mascote! Ele está sendo usado como um espantalho. Só que ele não está indo muito bem. Ele não está assustando o Pock nem um pouquinho. É! Nós encontramos ele! Essa não. Ele perdeu todo o enchimento dele. O que nós vamos fazer agora? Não podemos usar isto como mascote. Por que a gente não tenta dar um jeitinho nele? Mas precisamos do enchimento. Vamos ver se o vovô sabe o que aconteceu com ele. Hã? Bem pensado, Pock. O vovô vai estar na outra ponta. Uma coisa é certa. Esse mascote de vocês passou por muitas aventuras, não é? Sim. Ele foi um modelo artístico, um ginasta. E também um espantalho. Vovô, sabe o seu espantalho? Sim, Zu. O que tem ele? Bom, era para ele ser o nosso mascote. Mas ele perdeu todo o enchimento. Essa não. Eu não percebi. Eu sinto muito. Você sabe onde está o enchimento? Ele é muito importante. Eles precisam do mascote hoje à tarde para a competição de basquete. Todos os times precisam ter um mascote. Puxa vida. Eu dei para a Bisa. Ela precisava para costurar. Vamos. Ainda temos tempo. Olá, querido. Veja este pequeno ninho confortável que eu fiz para o Pock. Ficou adorável, Bisa. O Pock vai ficar muito feliz com ele. Bem, ele tem que agradecer o vovô também, além de mim. Eu não poderia ter feito esse ótimo trabalho sem o enchimento que ele me deu. O enchimento! Quer dizer que esse é o enchimento do nosso mascote? Do seu mascote? Isso. Ele não é exatamente o mesmo sem a parte de dentro. Podemos tirar o enchimento da almofada e colocá-lo de volta no mascote. Seria uma pena estragar esse lindo presente que a Bisa fez para o Pock. Mas se nós não tivermos o mascote, nós não vamos poder disputar a partida. Hum, eu tive uma ideia. O Pock pode manter o presente dele e nós podemos ter um mascote novo. Mas como? Isso, Zu. Exatamente como. Vocês verão. Pode me ajudar, Bisa? Com as coisas de costura. Hum, é claro que posso. Ficarei feliz em ajudar. E agora, deem boas-vindas para o time do Zu. E para o novo mascote deles. Cadê o mascote de vocês? Oh! O melhor mascote de todos. Melhor que o melhor. Esse é o meu Pock. Zu ao resgate. Pisa! Vovó! Mamãe! Papai! Vovô! Por favor, andem logo. Vamos nos atrasar para a corrida de orientação familiar. Precisamos encontrar o nosso caminho em um percurso especial, lá no parque. E nós vamos usar um mapa e uma bússola. Por quê? Porque é legal! Se a gente conseguir chegar. Vocês estão prontos? Prontos? Prontos. Estamos prontos. Cadê o papai? Será que alguém viu a minha câmera? Eu não a encontro em lugar nenhum. Talvez eu possa ajudar. Olá, Zu. Minha mãe e eu estamos indo agora. Você vem com a gente? O papai não está pronto. Por que você e o vovô não vão junto com a Elze? Alcançaremos vocês depois. Assim que eu conseguir encontrar a minha câmera. Tá bom, papai. Vamos, vovô. Vamos indo. Essa corrida em família vai ser muito divertida. Ah, sim. Estou ansiosa por ela há dias. Olá, pessoal. Esperem por nós. Estamos todos preparados? Estamos. Ontem, o vovô e eu olhamos mapas do parque a tarde inteira. E nós treinamos orientação no jardim. E nós também. Dentro da loja. Olá, Xavier. Consegui uma mochila bem grande, hein? Assim não terão fome durante a corrida. Oh, não é o almoço. São alguns pequenos itens para encontrar o caminho durante o percurso. Você sabe, navegação por satélite e... O papai comprou várias coisas inteligentes. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Não, nós não compramos nada assim. Não se preocupe, Zeke. Nós também não. E nós também não. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos, né, papai? Vamos, Zínia. Olha, eu não sei o que eu faria sem essas coisinhas. Hã? Eu não sou bom com esse tipo de coisa. E como a Zelda está no salão de beleza, eu disse que eu seria a dupla da Zínia. Então, eu estou contando com o meu equipamento para me ajudar. Uma calorosa recepção para as nossas quatro equipes participantes da nossa corrida de orientação familiar. Êêê! Agora, temos quatro sacolas como esta. Em pontos de verificação durante o percurso. Em cada sacola, existem quatro marcadores. Cada um de uma cor diferente para combinar com esses braceletes. E cada equipe ficará com um bracelete. Vocês precisam pegar os marcadores da mesma cor dos seus braceletes. E cada equipe também receberá um mapa e uma bússola. Oh, desculpe, Xavier. Eu receio que não seja permitido outro equipamento. Então, você terá que deixar essa mochila comigo. Mas eu preciso... Mesmo? Oh, sim. É claro. Vocês ainda vão ganhar? Papai, mas o que a gente vai fazer sem as suas coisas especiais? Não se preocupe, querida. O papai sabe ler mapas muito bem. Então, a primeira equipe a trazer os quatro cartões marcadores... Será a vencedora. Será a vencedora. Preparar? Apontar? Valendo! Olha, vovô! Oh, bem observado, Zu. Oh, parece que o Xavier está com um problema. Oh, vovô? Você está bem, Xavier? Sim. Só um pouco... Cansado. Vocês encontraram o primeiro marcador. Venha comigo, Xavier. Sente-se aqui e recupere o seu fôlego. Viva! Aê! Oh, o Zeke e a Elsie já encontraram o primeiro ponto de verificação também. Não se preocupe, Zínia. Ainda tem três pontos de verificação para encontrar. É, mas estamos por último. Então, Xavier. Está se sentindo melhor? Sim, obrigado. Parece que eu já recuperei meu fôlego. O primeiro ponto de verificação fica logo ali. Vamos lá, Zínia. Ainda não perdemos. Está aqui, papai. Só falta encontrarmos mais três. Por aqui. Não. Por ali. Vamos alcançar os outros logo. Não. Agora somos os últimos. Ah, somos mesmo. Mas não por muito tempo. Vamos por ali. Então vamos. Vamos. Obrigado, Pock. Aqui está o nosso segundo cartão, vovô. Só faltam mais dois para encontrar. E os cartões do Xavier e da Zínia ainda estão aqui. Nós não somos mais os últimos. Mas, é... Eles saíram do último ponto de verificação antes de nós. Já deveriam estar aqui. Você acha que o tio Xavier está com problema de novo? Eu espero que não. Mas, é... Ele não é muito bom para ler mapas. Não importa o que ele diga. Acha que ele precisa de mais ajuda? É, provavelmente. Mas, se nós o ajudarmos, nós vamos nos atrasar? Sim, mas... Talvez devêssemos... Sai daqui! Show! Xavier, calma. É só uma libélula. Papai, espera! Papai! Rápido! Antes que a Zínia chegue aqui. Venha cá! Olha, tio Xavier! Oh! Papai, onde é que você estava? Ah! Veja, Zínia. Eu encontrei o segundo ponto de verificação. É, dois cartões! Só faltam mais dois! Hum, por ali. Por ali. Aqui, passarinho. Aqui, passarinho. Seja bonzinho, passarinho. E devolva a minha bússola. Duda logo, papai. Vem! Pog, é a sua vez te ajudar. Peguei! Oh! Você só precisa falar com esses pássaros em uma língua que eles entendam. Oh! Três cartões! Agora só falta mais um cartão. E nós estamos na frente do zoo. Eu não te disse que eu sabia ler mapas muito bem. Agora, vejamos. Por aqui. Agora, pra onde? Eu acho... Ah, sim. Zínia? Por ali. Até por ali. Vamos! Nada. Xavier! Quatro cartões! E nós estamos na liderança! Venha comigo por aqui! Os vencedores! Segundo. Terceiro. E quarto lugar. Ah! Então, senhoras e senhores, a família da equipe vencedora é... Zínia e Xavier! Zínia! E nós nem precisamos das coisas da mochila do papai. Senhora Zoli, eu acho que houve um pequeno engano. O zoo e o vovô são os verdadeiros vencedores. Pa-pa-papai! Sem a ajuda do zoo, a Zínia e eu não teríamos ganhado. Provavelmente não teríamos nem achado o percurso. Pa-pai! Desculpe, Zínia, mas é a verdade. Eu não sou muito bom em ler mapas. E o zoo desistiu das chances dele ganhar pra nos ajudar muitas e muitas vezes. Ah, sensacional! Esse é o espírito! Muito bem, zoo! É! Zul e o dia é ideal! Vovô! Vovó! Adivinhem quem tirou nota máxima no trabalho da escola. Deixe-me ver. Será que foi... Eu! Tivemos que escrever sobre o nosso dia ideal. Muito bem, zoo! Parece que está muito bom. Então, você escreveu sobre um dia específico ou você inventou? Eu inventei tudo! Excelente! Então, por que não tentamos fazer exatamente igual a esse dia? Vamos sim! Vamos fazer isso amanhã. Então, o que vocês vão fazer? Oh, olha isso! São muitas coisas! Eu sei! Então, podem me ajudar? Está bem, vamos ajudar. É! A primeira coisa que eu gostaria de fazer no meu dia ideal é um rocambole. Ainda melhor do que o do meu trabalho. Oh, que divertido! Certo! Então, agora, nós colocamos duas xícaras de farinha. Ah, não deveriam ser quatro xícaras? Ah, então vamos colocar três. Tem que mexer um pouco mais rápido, zoo! Ou a massa vai ficar empelotada. Assim, viu? Não! Não! Então, você precisa mexer lentamente para a massa não ficar muito líquida. Tipo assim? Está quase pronto. Depois tem que colocar a massa no forno por dez minutos. Oh, vinte minutos! Bom, pode ser quinze minutos, então? Hum, está com um cheiro tão bom. Agora espalhamos o recheio enquanto a massa esfria. E depois você pode enrolar. Tá bom. Isso é divertido. É igualzinho pintar. Prontinho. Certo! A massa esfriou. Então, agora você pode enrolar, zoo. É! Essa não. Está muito seca. Mas está saborosa. É isso que conta. Mas era para eu ter feito o rocambole ideal. Deu tudo errado. Oh. Não se preocupe. Vamos chamá-lo de rocambole aberto. O que achou, zoo? Vamos tentar de novo? Eu não posso. Eu tenho que fazer bricolagem com o vovô. Vovô, podemos fazer um planador, como eu escrevi no meu trabalho? Ah, eu preciso terminar isto primeiro. Quer me ajudar? Ah, tá bom. Ah, então agora segure estas duas madeiras juntas enquanto eu prendo. Tá bom. Isso é mais difícil do que parece. Vovô, o que você está fazendo? Ah, é surpresa. Agora segure estas madeiras enquanto eu vou buscar parafusos. Peguei, vovô. Acho que estou ajudando, mas não estou fazendo muita coisa. Muito bem, zoo, está pronto para o nosso passeio de pescaria? Você sabe, como no seu trabalho. Ah, eu estou ajudando o vovô agora, papai. Ah, pode ir, zoo. Eu posso continuar sozinho. Você já ajudou com a parte complicada. Tá bom. Vamos fazer o planador mais tarde? Vamos, Pock. Vamos ver todos os tipos de peixes e polvos e estrelas do mar. Divirtam-se. Ah, estamos aqui há séculos e ainda não pegamos nada. Assim vai afastar os peixes. Não tem peixe nenhum para afastar. Deixa para lá. O importante é que nós estamos juntos. E não importa quantos peixes nós vamos pegar. Mas no meu trabalho nós já pegamos três caranguejos, cinco peixes, duas estrelas do mar e ainda um polvo. Mas nós não pegamos nada ainda, papai. Tem alguma coisa lá embaixo. Cuidado, nós não queremos afastá-lo. Ah! Não era bem isso que a gente estava esperando. O meu trabalho sobre o dia ideal não fala nada de bonés encharcados. E eu pensei que nós teríamos o meu dia ideal, como no meu trabalho. Olha só, Azul, até mesmo os melhores planos nem sempre acontecem como nós queremos. Não. Para o seu dia ser realmente ideal, precisa aceitá-lo conforme ele vem. Oh! Azul! Você quer brincar com a gente? Isso! Precisamos de alguém para tirar a corda. Bom, é que... Eu tenho que resolver umas coisas. Esquece o seu trabalho um pouquinho, filho. E como a gente já conversou, aceite as coisas conforme elas vêm. Mas eu não sou bom pulando corda. Por que você não se dá uma chance? Isso pode tirar o seu pensamento do seu trabalho. Tá bom. Eu já estou indo. Muito bem. O que nós precisamos fazer? Aqui. Você segura essa ponta e gira a corda comigo. O que nós precisamos fazer? Uau! Muito bom! Quer ir também? Tudo bem. Vamos, Azul! Tenta alguns movimentos. Tá bom, Pock. Lá vai! Isso! Muito bom, Azul! Nossa, Azul, isso foi ótimo! Pular corda é mais divertido do que parece. Tchau, Azul! Tchau! Uau! Era isso que você estava fazendo! Isso mesmo! Quer testar? Quero sim! Isso ficou ótimo! Tem lugar o suficiente para a família inteira. Exatamente! E foi por isso que eu fiz tão grande. O que vocês dois estão fazendo? Eu estou testando o banco de balanço do vovô. Boa ideia! Posso sentar aí com você? Divertido! Hum, ele é muito confortável! Uh! Era isso que eu precisava. De um bom lugar para descansar depois do nosso passeio de pesca. Então, Azul, como vai o seu dia ideal? Bom, ele não aconteceu exatamente como eu esperava. Mas ainda assim, espero que tenha passado um bom dia. Ah, sim. Na verdade, foi melhor do que o do meu trabalho. É mesmo? Eu fiz coisas que eu não tinha planejado. E foi ótimo! Então, o seu dia ideal é um dia cheio de surpresas? Não totalmente. Um dia ideal é um dia com a família e com os amigos. Oh, isso foi tão meigo! E eu sempre tenho boas surpresas com vocês. Zu, o bailarino. Eu acho que badminton é o meu jogo favorito. É, eu também. Mas não vão conseguir jogar sem uma peteca, não é? Essa não. A gente esqueceu. Pega! Por sorte, eu lembrei de pegar. Obrigado, papai. Oh, Pock! Isso não é um pássaro. É uma peteca pra gente jogar badminton. Olha. Oh, normalmente não tem música quando jogamos badminton. Zu, Elsie, eu sinto muito. Hoje não jogaremos badminton. A escola de balé teve que fechar por algumas semanas. Eles precisavam fazer alguns reparos no prédio. Então as aulas de balé foram transferidas pra cá. Balé? Oi, Zu. Oi, Elsie. Nós estamos fazendo balé. E eu sou muito boa. Olha só. Ui! Ela está se saindo muito bem, não está? Com certeza ela está. Uma verdadeira bailarina. Sim. Vejam isso. Puxa vida, vocês vieram jogar badminton? Sim. Eu já sei. Por que vocês não se juntam à aula de balé, então? Ah, isso! Está bem. Pode ser divertido. E é. É a melhor diversão de todas. Oh! Zul, para onde está me levando? Preciso passar na casa da vizinha para avisar que a Elsie ficou no ginásio para fazer balé. Tudo bem, pai. Não sei como ela quis ficar, Pock. Balé parece ser muito chato. Zul? Hum? Achei que estivesse jogando badminton com a Elsie. Eu ia jogar, mãe. Mas hoje não teve badminton, por quê? Só um minuto. Alô? Ah, oi, Zelda! Zul, eu queria que não deixasse as coisas. Zul? Ah! Ah, aí está você, Zul. Eu falei com sua tia Zelda no telefone. Se se apressar, podemos chegar a tempo no ginásio para... Desculpa, mãe. Eu não posso ir. Eu estou ajudando a vovó a assar um bolo. Mas, Zul, você acabou de chegar. E eu já vou colocar o bolo no forno. Bom, tudo certo. Só vou pegar meu casaco. Oh! Zul? Ah, cadê o Zul? Eu não sei. Ele estava aqui agora mesmo. Mas ele vai perder a aula de balé. Balé? Zul? Você está aí? Não seja bobo. Ele não vai estar aí. Oi, querida. Está procurando alguma coisa? Estou. O Zul. A Zelda ligou para perguntar se o Zul gostaria de fazer uma aula de balé com o Azinha. Eu disse que o levaria. Mas eu não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. Você não o viu, viu? Não vi, eu estava aqui ao lado. Mas eu tenho certeza de que ele não ia gostar de fazer aulas de balé. Eu estava lá quando a Zinio o convidou para a aula e ele me tirou de lá rapidinho. Ele disse que balé é muito chato. Ah, eu fui muito tola. Eu deveria ter perguntado se ele queria ir ao balé. É melhor eu dizer que ele não precisa. Alguma ideia de onde ele possa estar? Por que não tenta na garagem? Eu acho que eu vi alguém lá dentro quando voltava. Ah, é claro. O vovô. Muito bem, Zul. Segure firme enquanto eu aperto este parafuso aqui. Vovô, o Zul não está aqui, está? Está, está sim. Você pode me passar aquela chave inglesa, por favor? Esta? Essa mesma. Oh. O que foi? Ah, o meu pequeno ajudante. Ele sumiu. Ah, não, Zul. Pode entrar. Olá, Bisa. Posso te ajudar com alguma coisa? Eu não sei, Zul. De que tipo? Oh, eu não sei. Qualquer coisa. Zul? Aconteceu alguma coisa? Não, é que eu ia jogar badminton com a Elsie e tinha uma aula de balé no lugar. E aí eles me convidaram. Mas balé é sem graça e... Balé? Sem graça? Isso. Bem assim. Parece que se trata de ficar muito em pé por aí e mexer as pernas devagar. Pelo menos com badminton, você se mexe muito mais. Ah, Zul, me traga aquele livro, por favor. Isso. Esse mesmo. Eu já fui muito amiga de um bailarino muito famoso. O grande Zininski. Ele com certeza se mexeu por aí. Esse é o Zininski em seu papel mais famoso. La Pré-Midie d'un Zebrin. Olha, que legal. O Zininski era um bailarino maravilhoso. Ele era o assunto da cidade naquela época. Uau! Ele parece muito forte e... e... Gracioso? Atlético? Ou se era? E como? Era? Era? Por acaso, ainda está procurando por ele? Aonde ele foi? O quarto da Biz é o único lugar em que ainda não procurei. Oh! Pode entrar! Ah, isso mesmo, Zul. Mantenha seus braços esticados. Levante a cabeça só mais um pouco. Oh, adorável! Isso ficou excelente, Zul. Você ainda pode ser um ótimo bailarino. O papai disse que... Ele disse que você achava balé chato. Não, mãe. Balé é incrível. Posso ir à aula no final das contas? Está um pouco tarde para isso agora, Zul, mas semana que vem... Tá bom. Vamos treinar mais um pouco, Biza. É claro! E um, e dois, e pés juntinhos, e... E... A Zul é uma pequena bailarina nata. Ela herdou isso de mim, sabia? O Zul também está indo bem. Zul, você andou treinando, não foi? Foi, com a Biza. Ela é uma ótima professora. A senhora pode me ensinar a fazer isso também, Biza? É claro! Viu, Zínia? O treinamento sempre começa com um grande beijo da Biza. E aí Legenda Adriana Zanotto